Música Música Os니 oER Música 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 Eu vi a minha filha. Olha a pula. Olha a pula, eu tô vendendo a hora. São os filhos idiota, homem. Ela prometeu que os filhos fizeram. Ela é séria. Olha que tem que ficar com aqui. Ficou um franqueiro, fico um franqueiro. Olha que lindo aqui. Olha que lindo, viu aqui. É um franqueiro. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL